Fala gente, Nelson aqui do canal Mundo Alto, mais uma vez aqui na Nissan Darugy de Americana pra falar sobre esse carro aqui ó, sabe carro esse? Esse daqui é o top do top do Nissan Kicks, é o Nissan Kicks na versão exclusiva que tá disponível pra APCD com R$ 22.300 de desconto o valor vendido na concessionária você tem isenção de IP e bônus de montadora R$ 22.300 de desconto e ele é o quarto SUV mais vendido do Brasil não tô falando de qualquer carro, tô falando do Kicks pra APCD na versão mais completa que pode te interessar depois do comercial essa daqui é a Nissan Darugy de Piracicaba, aquele lá é o Brunão esse daqui ó, é um presente que pode ser seu esse daqui Brunão, é o Versa Sense, o melhor custo-benefício pra APCD hoje né? Exatamente Nelson, Versa Sense, o melhor custo-benefício o carro mais em conta do mercado e o mais completo da categoria né viu Nelson? Isso aí, o melhor custo-benefício, o carro que já vem completo, frenagem autônoma de emergência sensor de frenagem aqui ó, rodas de liga leve rodas de liga leve, aquele espaço interno maravilhoso multimídia viu Nelson? Multimídia, não falta nada não falta, se você quiser pegar a câmera e mostrar uma volta do carro por dentro vou mostrar as imagens que você vai ver esse daqui a gente vai fazer a entrega dele agora, só pra você ver Nelson Olha que bacana hein? E assim, vem pra cá, melhor atendimento, melhor avaliação do seu usado a gente é especializado no processo, se não tem quem faz a documentação a gente vai fazer viu Nelson? Vai cuidar de toda a documentação? Isso, com nós a gente faz tudo Não tem como perder né? Você quer um presente disso aqui pra você meu amigo PCD? Aqui em Piracicaba o telefone tá na tela, o Bruno vai te atender e vai fazer a melhor negociação Leva pra casa, que isso aqui pode ser seu Vale a pena viu Nelson? É isso aí, vem pra cá Eu sou Nelson, esse é o canal Mundo Alto e já começa esse vídeo desejando que Deus abençoe sua vida, seus planos e todos os seus sonhos Olha, você sabe onde eu tô? Tô aqui na Nissan Darugy da cidade americana loja aqui na Avenida Nossa Senhora de Fátima também conhecida do lado de casa né? E eu tô pra mostrar hoje esse carro aqui ó que pode interessar você PCD Sabe por quê? Esse carro tá na lista dos top 4 SUVs mais vendidos do Brasil acima dele só tem os carros com motor 3 cilindros turbo e esse carro se mantém na liderança tendo um conjunto tradicional e essa versão aqui é a versão exclusiva que sai de R$154 mil pra R$131 mil pro PCD R$22.300 de desconto e eu vou te mostrar aqui o que esse carro aqui tem de legal esse carro aqui ó quando você vier aqui pra americana você vai ficar do lado aqui ó do gerente e da Jéssica, vendedora Jéssica pra negociar já pediu um bom desconto aí né? você sabe que aqui tem uma boa negociação bom, a versão exclusiva diferente das outras versões é a versão mais completa do Kicks então ele vem aqui com faróis full LED é, fazia falta né? seria legal se tivesse nas outras versões também essa daqui é a versão active né? uma cor vermelha diferente ficou bacana com a maçaneta preta combinando aqui mas essa daqui que a gente tá falando é a versão completa essa daqui vem com farol full LED bonito esse desenho do farol com essa iluminação competente e tem aqui o DRL o que vai mudar aparentemente não é só o farol é que nessa daqui o logo da Nissan é em acrílico sabe por quê? porque esse daqui tem recursos ativos de segurança frenagem autônoma de emergência tem alerta de ponto cego tem, tá, tem um monte de coisa que lá dentro eu vou mostrar pra você fora isso tem uma câmera no para-bris aqui coisa que a gente já conhece do Nissan Versa e do Nissan Sentra que eles já tem esses recursos nessa versão de Kicks ele ganha esse recurso vou fechar a porta pra mostrar a lateral pra você nessa versão nós encontramos o teto biton esse cinza aqui é um cinza bonito tem essa parte preta aqui e essa outra aqui no black piano um teto biton com antena shark olha só como o Kicks fica mais bonito na moldura da caixa de rodas tem um aplique prata que combina também com o rack de teto que é prata aqui em cima, tá vendo? fica mais interessante ele tem suspensão independente dianteira e eixo de torção na traseira freio disco na roda dianteira e tambor na traseira e as rodas de 17 polegadas num desenho bem atraente outra coisa que esse carro tem que não tem nas outras versões é isso daqui ó freio de estacionamento de 360 graus se você descer aqui ó tem uma câmera aqui uma olho de peixe aqui uma grande angular pra proporcionar proporcionar o freio de estacionamento mais seguro com 360 graus na traseira a traseira é igual dos outros iluminação full LED com freio de estacionamento freio luz de freio LED também uma traseira bonita o nome Kicks vem sensor e câmera de estacionamento limpador e desembaçador traseiro e repetidor de luz de freio quando nós abrimos a tampa dos porta-malas não do porta-malas a gente vê a câmera aqui né bem escondidinha encontramos 432 litros de capacidade bastante capacidade de armazenamento de bagagem toda carpetada iluminada com tampão bem acondicionado eu gosto bastante de mostrar a boca e a tampa do Kicks traseiro porque é um porta-malas muito funcional bem amplo bem espaçoso pra você utilizar com os seus itens antes de mostrar lá dentro vamos falar um pouco sobre a motorização desse carro responde uma pergunta pra mim quanto tempo mais você vai adiar o sonho de comprar o seu carro novo pois eu vim aqui dar uma dica pra você realizar esse sonho de maneira barata e também segura se geral consórcios representante porto seguro e recomendada parceira do canal mundo alto com parcelas a partir de 490 reais você já consegue realizar o sonho de comprar o seu carro novo o consórcio é a maneira mais inteligente de comprar o seu carro porque você não paga juros do financiamento e se geral é uma empresa com mais credibilidade pra ajudar você a realizar esse sonho ah lembrando manda uma mensagem pra eles faça a cotação do seu consórcio e diga eu vi no canal mundo alto vou fechar com vocês então eu tenho a primeira parcela paga com o cofre do motor aberto a gente encontra o coração da máquina que é o motor da Nissan motor 1.6 aspirado 4 cilindros com corrente de comando e injeção multiponto esse motor aqui é o que garante esse carro aqui essa posição de quarto lugar dos mais vendidos do Brasil acima dele tem vários outros de tecnologia que eles falam moderna e abaixo dele também mas ele se mantém na liderança entre os top 4 por conta desse conjunto mecânico que traz pro público confiança é um motor durável motor pra você rodar 500 mil quilômetros sem dor de cabeça sem precisar fazer grandes manutenções apenas fazendo revisão e cuidando bem do seu carro o índice de consumo dele é interessante segundo o Inmetro o consumo dele no etanol na cidade é 7.79 e 9.50 na estrada e na gasolina tá sua melhor média 11.42 na cidade e 13.75 na rodovia vale lembrar que ele tá atrelado ao câmbio do tipo CVT câmbio também bem confiável pra você não ter grandes surpresas você vai ter um carro aí bom pra rodar com a família sem grandes decepções na parte mecânica particularmente nessa versão nesse carro que tá aqui tem algo que eu gosto bastante de mostrar que é esse interior nessa cor meio avermelhado meio marrom teve um inscrito que falou o nome dessa cor aqui Malbec acho que é não tenho certeza se essa cor tem esse nome mas eu acho que ficou elegante vem couro marrom aqui na porta porta com puxador cromado vidros elétricos One Touch tá nas quatro janelas tem vidros One Touch alto-falantes e os bancos traseiros em couro na cor Malbec vamos chamar assim essa cor Malbec tá alça PQP pra quem vem aqui traz bancos com a tecnologia Zero Gravity que são mais confortáveis cinto de três pontos pra todos os ocupantes e rebatimento fácil dos bancos do sistema 4060 aqui traz ele não tem saída de ar-condicionado mas tem saída USB pra quem vem aqui traz além do porta revista aqui né do revisteiro é um carro com bom espaço interno olha só que bacana esse daqui esse carro ele vem com PEC-TEC nesse valor que eu te passei tá e o PEC-TEC inclui um sistema de som Buse que tem alto-falante até na no encosto de cabeça do motorista né então é um sistema de som premium da Buse e tem aqui na o sistema de som premium aí para o motorista pela porta dianteira também um acabamento diferenciado com cinza aqui e couro na porta vidros elétricos one touch nas quatro janelas coisa que a gente não encontra nas outras versões retrovisores elétricos com rebatimento pois é tem até rebatimento dos retrovisores os bancos em couro nessa cor marrom malbec como dizem né com ajuste de altura do banco ajuste de encosto traseiro também por aqui abertura do capu e do tanque de combustível tem acabamento em couro nessa parte e em todo o painel vamos entrar aqui para que eu possa te mostrar o que mais esse carro tem de bacana tem ajuste de altura e de profundidade do volante então ajuste duplo né de altura e profundidade e tem um painel digital lá bacana vamos dar uma chaveada no carro aqui para que eu funcione o painel um painel de 7 polegadas digital do lado de cá e aqui ele mantém um painel analógico também o velocímetro analógico então você consegue utilizar das duas maneiras vamos dar uma partida aqui a partida dada no carro aparece lá um Kicks lá na tela aqui você já vê os recursos de segurança deixa eu tirar os avisos assistente do condutor então ele tem assistente de faixa alerta de ponto cego freio de estacionamento freio de emergência auxiliar de estacionamento temporizador de alerta alerta de temperatura baixa então ele tem assistente de permanência em faixa não está aparecendo vou dar um zoom aqui assistente de permanência em faixa alerta de ponto cego freio de estacionamento e de emergência tudo isso esse carro tem o alerta de ponto cego está onde? está aqui a luz acende aqui do alerta de ponto cego desligar o carro o carro está dentro da concessionária não é legal deixar o carro ligado aqui dentro está vendo? acendeu? pois é quando você desliga quando você liga alerta de ponto cego aciona aqui então você vai ter a visão de quem está no seu ponto cego aqui volante com a costura em couro cinza que combina com o couro cinza do encosto aqui né desse encosto de braço profundo com saída USB volante com direção elétrica piloto automático frenagem automática de emergência alerta de ponto cego alerta de permanência em faixa então você vê todos os botõezinhos aqui e todos os sistemas são controlados né pelo pelo menu aqui que você encontra desse lado desse lado do computador de bordo e também do som né você controla o som por aqui e também o volume por aqui bacana tá tem sensor crepuscular e tem sensor de chuva também tá então ele tem sensor de chuva também sensor crepuscular painel tradicional nessa parte superior né essa parte superior é o plástico mas essa parte inferior aqui ó é tudo em couro soft touch couro na cor do couro do banco na cor Malbec vale lembrar né já vem com tag com um ano de assinatura grátis quando você compra esse carro e tô falando daqui mas aqui também tem ó retrovisor fotocromático ou eletrocromático como você quiser chamar na multimídia é uma multimídia muito competente com conexões aqui né usb e também bluetooth espelhamento com android alto e apple carplay tem uma streaming box aqui também não sei o que é isso né os apps mas é uma multimídia muito responsiva é muito rápida você tem acesso a câmera de estacionamento 360 graus você lembra que eu te falei que ele tem uma câmera aqui tem uma câmera aqui e lá atrás ele faz essa junção da imagem e você consegue ver uma imagem superior como se você estivesse vendo o seu carro de cima pra ver tudo que tá ao seu redor e também a imagem aqui lateral você consegue clicando aqui né ver a imagem pra você estacionar você tá vendo daquela câmera ali ó pra você não pegar a guia né então ajuda também bastante e aqui você sai se você se incomoda com a multimídia muito clara dá pra você clicar aqui ó escurecer um pouco a multimídia isso aqui é bem bacana uma multimídia que fica ao modo de como você quer ver a câmera de estacionamento tem as linhas né as linhas dinâmicas aqui que elas se movimentam e câmera de estacionamento 360 graus é uma coisa muito útil o ar condicionado tá não é dual zone até por conta do tamanho do carro não é tão grande assim e é um ar digital então você tem um ar digital com sistema alto né então o ar você coloca 20 graus ele vai trabalhar automaticamente pra deixar o ar nessa temperatura você desliga aqui coloca a posição por aqui e você regula aqui a velocidade do vento tá então é um ar digital pois tem o modo automático aqui embaixo saída USB e uma USB-C e o carregador de celular por indução tá então esse carro aqui ele tem carregador de celular por indução você coloca o seu smartphone aqui ele fica carregando sem fio sem precisar ligar fios temos desse lado o porta-luvas né de boa capacidade botãozinho do start-stop aqui pra você dar partida no carro ó dá uma partida desliga por aqui e também o câmbio do tipo CVT o freio de estacionamento e a chave tá aqui uma chave bonita né não é chave canivete nada porque o carro tem o sistema presencial então é somente uma chave pra você colocar no seu bolso sabe o que eu gosto do Kicks olha esse daqui ó a altura do teto dele eu tenho 1,82m e o carro tá super confortável pra mim né então é um carro espaçoso tem um espaço interessante e é um carro bonito bonito tá tá entre os top 4 mais vendidos do Brasil de janeiro até agora até agosto tá quem que tá quem que é o mais vendido primeiro mais vendido é o T-Cross segundo é o Creta e o terceiro é o Tracker o que esses 3 de primeiro tem em comum tudo com motor 1.0 3 cilindros depois vem o quarto que é o esse daqui é o Kicks tá frente de Fastback tá frente de Renegade frente de vários outros por quê? porque esse carro oferece um conjunto bacana pra aquele público que quer confiança mecânica não quer se aventurar com tanta modernidade que chamam né tecnologia modernidade é um carro bom confiável pra levar sua família 6 airbags controle de tração e estabilidade muita segurança frenagem automática e emergência todas essas outras questões aí de segurança ele tem e tem um preço bom sai pra PCD de 154 por 131 22.300 reais de desconto esse daqui se eu não me engano tá com até com quase pronta entrega pra PCD é um carro muito legal espero ter ajudado você trazendo mais essa opção tá eu sou o Nelson esse daqui é o canal Mundo Alto tchau jip daruji gian tá tudo bem beleza maravilha gian eu ando com uma dor nas costas será que eu posso fazer uma compra PCD às vezes nem sei tem que pesquisar vocês cuidam de tudo disso aqui tem pra cá você também se tá com essa dúvida dele entre em contato com a jip daruji você vai ter toda a assessoria pra saber se você tem direito à isenção deu ok você tem direito à isenção a gente vai correr atrás de tudo renovar CNH laudo médico isenção de FI o laudo é muito importante não é porque eu tenho essa dor nas costas nós estamos brincando aqui significa que eu tenho direito a comprar um carro PCD tem gente com dor de cabeça dor na unha achando que tem direito não é assim por isso procure uma equipe especializada que vai te orientar e vai cuidar de tudo pra você desde os primeiros passos não é à toa que somos os líderes há 5 anos então pessoal não é jeitinho não é aquele cambalaca é coisa séria se você tem direito não sabe pra onde correr vem pra daruji porque a gente vai buscar toda a assessoria pra você e aqueles que são não condutores não sabe muito menos por onde começar quais são as regras e aí aqui tem especialista pra cuidar do não condutor de ponta a ponta nós vamos fazer tudo pra você é só escolher o carro só escolher o carro olha que beleza olha que coisa linda Renegade a partir de 99,700 você vai sair com o carro mais desejado do momento um carro seguro seis airbags freio a disco nas quatro rodas piloto automático limitador de velocidade controle de tração tem tudo estabilidade é muito completo vá comparar eu costumo dizer isso aí pra todo mundo vá comparar com a concorrência que tira retrovisor de um lado vem com calota não vem com rádio o banco é ruim não tem regulagem aqui é tudo de primeira é tudo coisa fina e é isso aí e viu no canal do Nelson tem cortesia especial isso é muito legal brasileiro adora cortesia e promoção banca em couro ou rack de teto e tampão e assim não quero nada disso Jair pega um pacote um valor aí de dois mil e quinhentos reais pra usar em acessório documentação essa renovação toda de isenção aqui você vai escolher é você que decide aqui você vai escolher venha dirigir o carro você vai gostar você vai ver que é o que se destaca aí em PCD motor muito moderno potente confortável vai conquistar o seu coração e a gente vai cuidar de tudo pra você vem pra cá vem pra cá seis endereços um abraço a todos aí do canal do Nelson vem andar de Jeep e aí